Juntos no arco-lucão, no padrão do imbago E nem de arretação, no ouvido do gaiteiro De repente chega um pião, e com ciça desse jeito Tão pedindo um banerão, pedindo um banerão O gaiteiro se entusiasca, capricha na animação Entre os terceiros da gaita, dormindo e até o dedão Tão pedindo um banerão, pedindo um banerão O gaiteiro se entusiasca, capricha na animação E envia os terceiros da gaita, louco pra ganhar bomba E entrei fazendo improviso lá no festival de rock Pensei com o nível agrado Com qualquer droga que eu toque, na sapequei um murchiu Gritar esmagro de rio, mas tu tem que levar choque Mas tu tem que levar choque E cai negado nas fio Para não te piarelo, mas tu tem que levar choquei um banerão E eu fui lá pra moção Mas tu tem que levar choquei um banerão A sempre mil limpo, outra liberação Para não precisar ser vergonha Som ainda não ia quando Bili, bili, naks, e bili, bili, bili Bili, bili, naks, e bili, bili, bili Bili, bili, naks, e bili, bili, bili Bili, 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 aaaah A bateria, tá no mundo Tá no mundo Mai, Mai, mai Mai, abonir Obrigado.